O fogo que simboliza a independência do Brasil na Bahia vai percorrer um trajeto maior este ano. Os municípios de Camassari, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas e Mata de São João voltam a fazer parte das celebrações. Um resgate histórico da participação dessas cidades na vitória sobre os portugueses. E o resgate dessa história só foi possível graças ao trabalho de pesquisa do historiador Diego Koppik. Autor do livro A Presença do Recôncavo Norte da Bahia na Consolidação da Independência no Brasil, que saiu pela editora Calango. Na pesquisa para a elaboração do livro, Koppik teve contato com pesquisas de outros historiadores que resultou na criação do Consórcio Recôncavo Norte. Na terceira entrevista nossa da série sobre o bicentenário da independência do Brasil na Bahia, a gente conversa com o próprio professor, historiador e pesquisador Diego Koppik conosco aqui no Iça Bahia. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí. Deixa eu logo te perguntar. Como é que esses municípios, os municípios do Recôncavo Norte, contribuíram para a consolidação da independência do Brasil? Quais foram os principais eventos históricos que ocorreram nessa região durante esse período? O primeiro fato, que eu julgo um dos mais importantes, se deu justamente antes mesmo da configuração da guerra em si. No dia 18 de fevereiro de 1822, quando houve o primeiro embate entre os portugueses e brasileiros, uma tropa de baianos ficou aquartelada no forte de São Pedro por três dias. E o resultado desse aquartelamento é que o forte de São Pedro foi cercado por militares portugueses e esses militares baianos fugiram através de um fosso que existia no forte de São Pedro. E nessa fuga, houve a adesão de diversos civis, paisanos, escravizados, ex-escravizados, e eles seguiram justamente para a parte norte do Recôncavo. Eles seguiram para a Vila de Abrantes, onde eles fizeram, digamos assim, formaram o primeiro núcleo na perspectiva de organização para retornar à cidade de Salvador. A historiografia oficial não tem tratado muito desses detalhes, mas já havia uma espécie de plano, digamos assim, concebido pela Casa da Torre de Garcia Dávila, que o senhor da Casa da Torre já havia, digamos assim, articulado que caso houvesse algum problema, essas tropas baianas desceriam para a sul da torre e se organizariam para retornar para Salvador. É que você está falando de um evento ocorrido em fevereiro de 1822. Exatamente. Antes do 7 de setembro, portanto. Exatamente. Uma preparação já para um levante popular. Exato. E nesse evento é que justamente começa essa articulação que vai culminar na independência do Brasil na Bahia. Essa semana está sendo super interessante, a gente respirando esse 2 de julho, não é? Com uma série de reportagens. Tem a Tarde Play, que Laís está comandando aí também com muita maestria. E é curioso porque a gente acaba descobrindo detalhes desse episódio todo, que culminou com o 2 de julho. Na tua avaliação, professor, qual é a importância de resgatar a história, destacar a participação, particularmente desses municípios do Recôncavo Norte, na consolidação da independência? Eu não sei se isso está já garantido nos livros de história, esses que são colocados à disposição dos alunos Brasil afora. Ou seja, como é que esse conhecimento contribui para a compreensão, a valorização da nossa história nacional? Bom, na verdade, assim, a história está cumprindo o seu papel social. Até porque, como nós sabemos, a história vem sendo escrita na perspectiva, na ótica do vencedor, contada por aqueles que detêm o poder, que detêm o status quo. E nós estamos fazendo uma espécie de revisão, no sentido de dar voz àqueles protagonistas anônimos dessa história, que é justamente o povo negro, mestiço, os indígenas. Ora, nós falamos muito da figura do caboclo e da cabocla. Mas de onde eram esses caboclos, de onde era esse povo indígena, se não dos antigos aldeamentos indígenas que foram fundados justamente no Recôncavo Norte? Ora, nós temos o aldeamento do Espírito Santo, que hoje é Vila de Abrantes e município de Camassari, que foi fundado no dia 29 de maio de 1558. Em 1560, nós temos o aldeamento de Santo Antônio de Rembé, que hoje nós conhecemos como Arembep. Olha só. Nós temos também o aldeamento de Santo Antônio da Barra da Ressaca do Rio Jacuípe, que foi fundado também em 1560 e que deu origem à Barra do Jacuípe e a Monte Gordo. E, por fim, nós temos o aldeamento de Bom Jesus de Tatuapara, que é a sul da torre, que foi fundado em 1561. Então, nós estamos falando, falar do Recôncavo Norte é falar de um território indígena. E o aldeamento do Espírito Santo, 200 anos depois, ele foi elevado à primeira vila indígena do Brasil, que é justamente a Vila da Nova Abrantes do Espírito Santo. E, nesse processo de consolidação da independência do Brasil na Bahia, houve a participação dos indígenas que habitavam essa vila indígena, que houve um protagonismo que foi bastante importante e narrado por Santos Titara, que é do Capitão Mor, dos índios da Vila de Abrantes, que é o Joaquim Eusébio de Santana, que, infelizmente, também é um ilustre desconhecido da historiografia oficial. Mas esse não é um caso raro, em que os vencedores da guerra não escreveram história e foram até invisibilizados. É isso, professor? Exatamente, com certeza. Então, é uma grande revisão histórica que o Bicentenário está oportunizando. Na verdade, eu costumo chamar de reparação. E eu gostaria só de pontuar que, no passado, o fogo simbólico não passava por esses municípios. Havia, houve, segundo os estudos do historiador Jair de Oliveira de Candeias, havia dois fogos simbólicos, mas esse fogo simbólico que ele passava pelo litoral norte não contemplava esses municípios. Ele saía, me parece, de Estância, de Sergipe, alguma coisa assim, mas não passava especificamente por Mata de São João, por Dias d'Ávila, Camarçaria e Lauro de Freitas. O que esse ano está sendo resgatado. Exatamente. Então, por isso que nós costumamos chamar, inclusive o pessoal da Fundação Gregório de Matos, de reparação histórica. Agora, essa reparação, no caso desses protagonistas que ficaram colocados na invisibilidade, a historiografia oficial, inclusive, resiste até hoje a reconhecer a existência de alguns desses personagens. Sem dúvida. Mas o próprio 2 de julho reivindica, nós, baianos, mas não apenas... Porque houve lutas também, e pouco se fala, menos ainda do que no 2 de julho, mas houve também sangue derramado no Piauí, não é isso, professor? Exatamente. Então, essa reparação envolveria a própria data, que ainda há quem resista a compreender, ou por ignorância, ou por preconceito mesmo, xenofóbico, em relação a nós do Norte, como disse o famoso vereador lá do Rio Grande do Sul. Está faltando essa reparação para a data. Sem dúvida. O 2 de julho é, na verdade, a data magna, não apenas da Bahia, mas a data magna do Brasil. A data da independência do Brasil. Com certeza. É a data da consolidação da independência do Brasil, que se deu gloriosamente na Bahia. Aliás, aeroporto é 2 de julho. Fecha parênteses. Sem dúvida. É, foi, é e sempre será 2 de julho. Mas o 7 de setembro ainda é celebrado como essa data mais importante, na sua avaliação por descuido de uma política que se volte para o tema de uma forma mais efetiva, ou tem aí, de fato, como o Ernesto bem pontuou, um quê de preconceito? O que justifica o 7 de setembro ainda ser festejado como o dia da independência? Olha, eu acredito que seja uma espécie de mix de tudo isso aí. De xenofobia, de resistência e de ignorância. Nós precisamos falar para o Brasil, e de forma muito clara e objetiva, volto a dizer, que a consolidação do processo de independência do nosso país se deu aqui. Foi aqui que houve derramamento de sangue. Foi aqui, foi daqui que os portugueses, que tinham diversos núcleos de resistência, mas um dos mais fortes era aqui na Bahia, que eles foram expulsos. Obviamente que se não houvesse, digamos, essa consolidação, talvez... Talvez o mapa da gente fosse diferente também, não é, professor? Fosse completamente esfacelado, como se deu na, digamos assim, na independência dos países, que na altura eram províncias, da América Espanhola. Portugal tem essa visão também equivocada? Considera o 7 de setembro como a data em que o Brasil se viu livre lá dos portugueses, ou considera a devida importância do 2 de julho? Olha, eu não sei exatamente qual o pensamento dos portugueses nesse sentido, mas eu já tive contato, assim, em diálogo com alguns pesquisadores que reconhecem a importância do 2 de julho e que entendem que realmente a consolidação da nossa independência se deu de fato aqui na Bahia. Sobre o seu livro, professor, A Presença do Recôncavo Norte da Bahia na Consolidação da Independência no Brasil, quais foram as fontes de informação mais relevantes que você utilizou para resgatar esse conhecimento todo? Como é que ajudaram a reconstituir esses acontecimentos históricos? Olha, esse livro surge justamente na perspectiva de se fazer esse resgate, essa reparação histórica. Em 2021, eu lancei o meu primeiro livro, Do Joanes ao Jacuípe, Uma História de Muitas Querelas, Tensões e Disputas Locais. E, na altura, quando eu estava pesquisando para escrever o Do Joanes ao Jacuípe, eu tive acesso a muitas fontes documentais que tratavam diretamente desse processo de consolidação da independência no nosso território. E eu descobri, em um mapa de 1816, que esse mapa está no Arquivo Nacional, que a Estrada Real das Boiadas, ela passava por dentro de Camaçari. Na verdade, ainda há um remanescente dessa estrada. E o que é que ocorre? O maior latifundiário dessa região foi o capitão João Francisco da Costa. Ele, para você ter uma ideia, era proprietário de terras a partir ali da altura do que hoje nós conhecemos como Bairro de Valéria, e se estendia até a Feira do Capuame, que é o município hoje de Diasdávila. Só em Camaçari, esse capitão possuía 11 fazendas. Em Água Cumprida, que hoje é Simões Filho, três engenhos de cana-de-açúcar. Onde hoje é a sede do COPEC, em Camaçari, foi a fazenda Olhos d'Água, de sua propriedade. Onde hoje está a Ford foi a fazenda Capuame. Então, na altura do conflito que consolidou a nossa independência, ele já era morto. Mas o seu sobrinho e único herdeiro, Luiz da Costa Guimarães, por conta justamente dessa posição estratégica, dos seus engenhos, e de todos esses engenhos e fazendas estarem à margem da estrada das boiadas, foi formado um quartel-general justamente no engenho Novo Cotegipe, que foi de propriedade desse capitão João Francisco da Costa, que legou ao seu sobrinho. E daí se deu efetivamente o bloqueio da estrada das boiadas, que culminou justamente em sitiar a cidade do Salvador, e os portugueses não conseguirem descer pelas duas principais estradas para o sertão, justamente em busca de mantimento. E com esse bloqueio, as tropas baianas tiveram condições de serem abastecidas pela feira de Capuame, que hoje é o município de Diasdávila. E o que é que ocorre? Em Capuame foi montada uma espécie de arsenal de guerra, onde os baianos, muitos com armamentos velhos, que pareciam que não tinham mais utilidade, se criou uma espécie de oficina ali para justamente se fazer um enfrentamento. Ladislau dos Santos Titara, o militar, o Alferes, que participou dos combates, é o único cronista da guerra. E ele nos traz, no seu livro intitulado Paraguaçu, que é um poema, ele nos traz com riquezas de detalhes essas informações. Inclusive, Ladislau dos Santos Titara é natural da feira de Capuame, hoje o município de Diasdávila. É um trabalho de garimpagem esse, não é? Sim. E o Ladislau é o autor do hino do 2 de julho, que hoje é o hino da Bahia. Fantástico. Montar esse quebra-cabeças todo, não é? E buscar fontes nos mais diferentes pontos. Eu fico imaginando aqui muitos documentos públicos, não? Sim, sem dúvida. Por exemplo, nós fizemos a transcrição de um documento que é bastante importante, que é a aclamação do príncipe regente Dom Pedro de Alcântara como imperador constitucional do Brasil na Vila de Abrantes. Isso aconteceu no dia 20 de fevereiro. Vou fazer uma pergunta, é mais uma curiosidade. 20 de fevereiro de quando? De 1823. Estamos caminhando já para o fim do programa, mas o senhor falou aqui quando o Jefferson lhe perguntou sobre as fontes, o senhor falou do arquivo público do Estado, sem dúvida alguma, o nosso grande... Sim, sim. Mas foi importante também nas suas pesquisas o que o senhor encontrou nos arquivos públicos municipais? Não. Porque eles não existem, quase não. Exatamente. Infelizmente, eles não existem. Mesmo de regiões que foram ocupadas há séculos, sobrou quase nada de... Quase nada. E, assim, infelizmente, nós estamos com o tempo curto. O desafio para mim com essa obra era justamente criar um cenário de reparação histórica, mas numa perspectiva de despertar essa região. Porque, infelizmente, com a introdução do termo região metropolitana do Salvador, esses municípios que pertencem geograficamente e historicamente ao recôncavo baiano, perderam a sua identidade, a sua história, a sua memória e a sua cultura enquanto recôncavo. E o que ocorre? Camassari, na década de 70, por exemplo, tinha 34 mil habitantes. Hoje tem quase 340 mil habitantes a partir de uma explosão demográfica que se deu justamente por conta da implantação do polo petroquímico. Esse mar, essa imensidão de munícipes não tem consciência dessa história, não tem sequer... Não se sente parte também. Não se sente parte e a gente tem usado muito um termo que está em voga que é não tem um sentimento de pertencimento. Então, a intenção era justamente fazer com que houvesse esse despertar para que se crie um sentimento de pertencimento e que haja essa relação do povo com a sua cidade, com o seu município. Eu estou adorando essa semana que antecede o 2 de julho que a gente está aprendendo muito. Aprendendo muito. Tem que ter muitos outros 2 de julho aí para a gente. O bondo bicentenário está surgindo muita pesquisa, muita coisa se produz sobre o 2 de julho, sobre a nossa história. Professor Diego Kopke, professor, historiador, pesquisador, autor desse livro A Presença do Recôncavo Norte da Bahia na Consolidação da Independência do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela aula, pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Sucesso sempre e conte sempre com a gente também. Ok. Muito obrigado e um abraço a todos. Bom dia. Vamos só lembrar uma coisa que é importante a gente reconhecer o papel de quem faz pesquisa histórica porque tudo isso que está aparecendo agora não apareceu agora por causa do bicentenário. essas pessoas estão pesquisando há anos, às vezes em condições duríssimas, adversas, desconfortáveis, manipulando papéis antigos. São elementos perigosos também para a saúde. Então, a gente tem que bater palma. Esses são os heróis de hoje, do 2 de julho e de 200 anos depois. Eu banquei sozinho a publicação desse livro. Olha aí, está vendo? Mais um mérito para ser reconhecido. Muito obrigado, professor. Professor, um abraço. Obrigado mesmo, tá? Ok, tchau, tchau. 8h51 na tarde afina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.